E todo mundo viu você jurando e o papel criado E foi assim que eu assisti, seu ser pronto Meu prazer foi pra descontar, abaixar o ódio No meio de espontas, não tinha essa ideia Mas só desiste o chão na plateia E foi assim que eu assisti, seu tempo E foi assim que eu assisti, seu tempo E foi assim que eu assisti, seu tempo A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.